Todo mundo tem um carregador de celular em casa sobrando, que é aquela velha história, vão-se os celulares ficam nos carregadores, então aqui desses celulares aqui a gente vai fazer um carregador de bateria de carro, em média 3 carregadores de 5 volts ou então 2 carregadores de 9 volts, dá para fazer um carregador de bateria bem eficiente, a gente sempre teve uma situação de precisar carregar a bateria de um carro e não tinha carregador na hora, isso aqui é uma carguinha mais lenta, que é uma carga boa, aquela carga de 24 horas, ele vai carregar com mais ou menos 500mA até 1A mais ou menos, então é para aquele caso que precisa carregar a bateria, mas não precisa resolver na hora, se for para resolver na hora daí este carregador não vai funcionar, mas é uma saída para carregar uma bateria de moto 12 volts, para carregar a bateria do carro, as vezes tu vai viajar, precisa deixar o carro parado, pode deixar com o carregadorzinho desse aqui que vai, a bateria do teu carro não vai morrer. Bom, então aqui agora a gente vai começar a abrir algumas fontes aqui, já tem umas até que estão abertas e testar, ver se elas estão funcionando, é importante funcionar. aqui ela é de 5.6, 400mA, 5,6, vamos ver aqui e aqui, 6.30 tá dando lá na verdade, 6.30, então eu vou botar, vou usar esta daqui, essas duas juntas, tá, essa é de 9.9 volts, 06 amperes, com esta daqui de 5 volts, 5 volts 0.4, usar essas duas juntas aqui, para poder fazer o carregador, minha outra terceira aqui, ela é de 7, então eu vou preferir usar, eu ia usar três fontes, mas tem que ser 3 de 5, como eu não tenho 3 de 5, então eu vou usar duas fontes, vou usar essas duas aqui, essas duas. essa aqui tá boa, mas eu vou ter que acabar abrindo ela, botei um, uma talhadeirinha para cortar, só para soltar o plástico, aqui tá soldado, onde é conectado na tomada, a gente vai soldar, soltar essa solda, e aqui tem aquele outro, outro, então tá aqui, essas duas plaquinhas que a gente vai usar, essa aqui é diferente, é só por contato aqui, não tem fio, não tem fio, encostou ali, está funcionando, isso aqui já é mais simples, é com um fio soldado, depois provavelmente a gente vai ter que fazer uma ponte desta para esta, para poder ligar tudo junto, e a mesma coisa aqui também na saída, a gente vai ter que fazer a saída, como se fosse uma pilha ligada em sequência, mais com menos, mais com menos, aí ela vai somar as duas voltagem, que é 9 mais 5, dá 14, as baterias normalmente vai até 14.4, ela não adianta ser 12 volts certinho, porque daí a bateria não vai carregar total, se olhar nas baterias, normalmente ela está especificada, que o nominal dela é 12 volts, mas a carga máxima é até 14.4, 15 volts por aí, mais ou menos, então o carregador ele sempre tem que ser um pouquinho mais forte, se a bateria for 12 volts, tem que ser um carregador de no mínimo uns 14 volts, aqui depois a gente vai fazer o teste, depois de tudo soldado, ver quanto que chegou a potência dele, quantos volts e quantos amperes. eu vou soltar então essas partes aqui, vou cortar, um pedaço desses fiozinhos eu vou usar, esse aqui por enquanto a gente deixou de lado, o que eu estou tirando é bem tranquilo, acho que para entender que eu estou tirando a parte onde entra na tomada, os 220 volts ou 110, essa aqui é a mesma coisa também, esses dois fiozinhos são, peraí, aqui então é a entrada 220 volts, aqui e aqui, e aqui a saída dos 9 volts, acho que essa aqui é de 9, não me lembro se é 9 ou enfim, aqui também saída de 5 volts, e aqui a entrada dos 220, aí agora a gente tem que unir elas aqui, vamos ver como é que vamos fazer isso aqui, vou ter que deixar elas mais ou menos assim, e fazer uma ponte daqui para cá e daqui para cá, aqui agora eu cortei esses dois pedacinhos de fio de cobre, e eu vou soltar ele aqui, e eu vou soltar ele aqui, vou botar um aqui, e o outro aqui, vamos fazer a soldinha ali agora, essa daqui é os 220, a entrada dos 220, agora a gente vai fazer uma ponte para essa aqui também, vai entrar aqui e aqui, aqui tanto faz, se botar assim ou assim, não tem polaridade, acho que vou fazer assim, vou passar aqui por cima, isso aqui assim, fazer a volta até ele chegar aqui, fazer a volta até ele chegar aqui, fazer assim depois eu ajusto bem esse fiozinho aqui, aqui para cá, daqui para cá, agora é só ajustar os aramezinho aqui, os fiozinho, agora tem que pegar a saída daqui ó, pegar mais com menos, menos com mais, como se fosse uma pilha, ele vai somar, se fosse ligado em paralelo, menos com menos, mais com mais, ele só aumentaria a amperagem, e a gente quer aumentar aqui na verdade, a voltagem, então faz uma ponte, então faz uma ponte mais com menos, menos com mais, vai ter quatro fio e vai sair dois, aqui tem o aramezinho que eu fiz então, para ligar aqui, vamos ver aqui, eu vou ligar o menos desse lado, lado e o mais aqui desse lado, agora vou fazer a solda atrás aqui, feita a soldinha aqui então, aqui vem por aqui, aqui ao menos, vem até o mais, soldadinho certinho, agora vamos pegar aqui e aqui e ligar no cabinho, nesse cabinho aqui ó, que esse aqui é o que a gente vai usar para carregar a bateria ou outra coisa, aqui eu vou fazer um testezinho de continuidade, botando aqui ó, nessa escala aqui o multímetro, dá um aviso sonoro daí e os números ali, então vamos achar o do meio aqui, vou ver qual é o fio, ó não é esse, é esse aqui ó, então esse aqui é o mais e esse aqui é o menos, aqui então, soldei já os dois fiozinhos, mais e menos, aqui a pontinha dele, agora vou fazer um teste, ligando ele nos 220, para ver se está ok, depois a gente faz a caixinha dele, usei essa flecha aqui do, da tomada, fiz uma soldinha aqui só para a gente testar, e agora vamos ver se está dando, está funcionando, dando os 12 volts aí, 12, quer dizer, 14 ou 15 volts acho que vai dar, ali deu 15.55 volts, está ótimo, ficou ótimo, vou fazer mais um testezinho aqui então com esse, a fonte está bem boa, aqui agora basicamente então é fazer a carcaça dela, para ficar protegida, aqui ó, estava olhando aqui ó, acho que vou cortar essa parte aqui e fazer ela casar aqui ó, vou soltar a soldinha aqui agora para poder trabalhar ela, vamos ver se eu boto ela aqui, aqui eu cortei na serrinha mesmo, na mão, vou fazer ele encaixar aqui agora, bom, foi um serviço meio bruto, meio artesanal mesmo, mas no fim casou bem certinho aqui ó, ali, agora vou fazer uma solda aqui de plástico, fundir o plástico mesmo, com estanhador, para deixar ele colado. E feita a soldinha, soldei aqui o plástico então, dei uma reforçada aqui por trás também, agora eu vou soldar a entrada aqui dos pinos, aqui ó, um fio vai ficar aqui e outro aqui ó, esse fio aqui é esmaltado, então tem que dar uma lixadinha onde vai colocar a solda para poder pegar. A plaquinha está solta aqui ainda, agora vamos acomodar ela ali e fixar ela com um pouco de cola quente. Cola quente aqui, 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 aqui e aqui, beleza, 15.5 volts. Eu peguei também a tampinha traseira dela aqui ó, para não ficar nada exposto, vai ficar com os furinhos mesmo, mas pelo menos não fica aberto, vou colocar essa tampinha aqui atrás. Fazer um furinho aqui né, no cantinho, entre as duas tampas, para poder passar também o fio. A gente dá um nozinho no fio aqui, para não arrebentar. Coloca a tampinha. E agora é só fechar. Aí ó. Tá feita a nossa fonte para carregar a bateria do carro. E aí ficou bem compactazinha. Não é muita gambiagem, ficou ajeitadinha. 15.55. Ficou bem boa. Aqui eu não tenho nenhuma bateria de carro descarregada agora, mas nós vamos usar aquela caixinha que nós fizemos aí. Então quem não viu também o vídeo da caixinha, já aproveita e olha lá no canal. Como é que eu fiz essa caixinha de som. Quem está chegando aqui só por causa do vídeo do carregador, já aproveita e olha da caixinha também. Vamos ver quanto que está esta bateria aqui. Quanto que está a carga dela. Está dando 12.5V. E agora um multímetro aqui. Ó. Ela está indo para 12.75V. Vamos tirar aqui de novo. A bateria está com 12.57V. Botando o carregador. Já vai para 12.7V. É bom que ela não suba um ou dois volts numa vez só aqui para não estragar a bateria. Então ela está carregando lentamente, perfeito assim ó. Não estraga a bateria. Tipo se ela, o nosso carregador aqui que a gente acabou de fazer. Ele vai para, o nominal dele é 15.5V. Só que com carga, ele está indo para 12. Então está ok. Ele vai subir até os 15. Quando chegar nos 14.4V, ela já vai estar carregada. 15V. Está perfeito. Está carregando de boa. Então, se eu tirar aqui as ponteiras. Já vai dar para ver que já pegou um pouquinho de carga. Estava com 12.5V. Está com 12.7V praticamente. Show de bola. Então está feito aí ó. Carregador de bateria, automotivo, com carregador de celular. Aqui eu deixei em torno de umas duas horas carregando. Antes estava 12.5V. Se eu não me engano era isso que estava na bateria. Agora tirei o carregador já. Está aqui. O carregadorzinho. E ó. A bateria ficou com. 12.9V. Vou deixar mais um pouco carregando. Para ver se ela vai até os 14. Vamos dar sequência ao final do teste aqui. Da nossa projetinha do carregador. Eu deixei ele na tomada aqui. Carregando aproximadamente 24 horas. Ainda continua conectado aqui. Agora vamos botar o cabinho. E testar aqui. Ver com quanto que ficou de carga. A bateria. A bateria. Vamos botar aqui. A bateria. Um multitaste. Olha ali ó. Foi para 14.26V. A bateria ó. Então ela está bem carregada. Ainda daria para subir mais um pouquinho aqui ó. Mas já está ótimo. Aqui dentro tem uma bateria de 12V. 7A. Mas poderia ser uma bateria maior de carro. Vou ficar devendo a bateria de carro. Porque não tem nenhuma aqui. Sobressalente. Mas quem viu desde o começo ali. Acompanhou. Ele estava em 12.5V. Se não me engano. E agora foi para 14.20V. Mais ou menos ali. Dá uma osciladinha. Mas funciona então. Carregador aí. 100%. Então quem chegou até aqui. Curte. Comenta. Compartilha. Se inscreve no canal. E não se esquece de olhar o vídeo da caixinha. Quem não viu ainda. Valeu. Obrigado. Até o próximo.